Então, primeiro eu queria agradecer aí a adesão de todos vocês para participar desse webinar. Esse webinar aqui a gente já tinha programado de realizá-lo, para apresentar o projeto, a plataforma Boa na Linha, mas também o protocolo de monitoramento de produtores de gado. Mas a gente tinha também uma previsão para o mês de abril e para ter um evento de lançamento do projeto, o que foi inviabilizado pela situação atual que a gente tem que ter lançado. Mas que a gente vai realizar, de fato, para a gente poder ter uma aproximação maior e apresentar melhor todos esses produtos e abordagens que a gente vem realizando com a plataforma Boa na Linha. Bom, antes de começar a apresentação, eu queria apresentar a equipe que está por trás desse webinar, a Jéssica, de Comunicação de Maflora, que está dando todo o suporte de operação, gravação, organização do tempo, do espaço. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Também queria apresentar a Cecília, que é a nossa organizadora técnica dos materiais que a gente está trabalhando na plataforma, e aí ela é o meu suporte técnico e hoje vai estar responsável também por sistematizar as perguntas, organizar as perguntas, para a gente ter uma fluidez aí, aproveitar o tempo de perguntas. Bom dia, pessoal. E também a Luizy, que é a nossa assessora específica, assessora de comunicação específica da plataforma Boa na Linha, que está também aí dando suporte na organização desse webinar. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, então. Bom dia a todos. O webinar hoje está sendo gravado. Nossa intenção é legendá-lo e traduzir também para o inglês, para poder fazer uma disseminação maior. dessa trabalho, da iniciativa. Ele está dividido em dois momentos. O primeiro momento, a gente vai ter a apresentação da plataforma Boa na Linha, mas também a apresentação do protocolo, que é um protocolo de monitoramento, que é um dos elementos centrais do trabalho. O primeiro marco. E depois, 15 minutos. A apresentação vai levar mais ou menos 30 minutos, não tão preciso assim, mas mais ou menos 30 minutos. e 15 minutos que a gente possa fazer um debate, um rápido esclarecimento de dúvidas, alguma discussão. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Aí eu vou pedir para manter os microfones desligados, para a gente poder ter só o som da apresentação, e também a pessoa fazer a pergunta pelo chat. A gente não sabe quantas perguntas serão, o tempo é curto. Então, a gente faz as perguntas pelo chat, a Cecília vai colecionando essas perguntas para o tema, e a gente tenta fazer melhor organização das perguntas, para a gente aproveitar melhor o tempo, e tentar cobrir o maior número de temas possíveis. Está ok, gente? Então, vamos começar. Bom, então, me apresentando agora, meu nome é Lisandro, eu coordeno o projeto, sou coordenador de projetos na área de clima e cadeias agropecuárias do Imaflora, e estou hoje coordenando o projeto Boi na Linha. O projeto Boi na Linha, ele é uma iniciativa do Imaflora, que ele toma forma agora esse ano, mas é uma iniciativa do Imaflora que a gente vem atuando há algum tempo no âmbito dos compromissos públicos da pecuária na Amazônia, de eliminação do desmatamento no biolo. Então, a gente vem desde lá de 2012 atuando dentro do processo de auditoria, apoiando o início desse trabalho de auditoria dos frigoríficos, em atendimento aos compromissos. E aí, nesse ano, na verdade, no ano passado, com o apoio do Ministério Público Federal, a gente iniciou um processo de organização, reorganização das abordagens que os frigoríficos e o setor envolvido tinham em relação ao monitoramento, para estabelecer uma linha única de conduta e poder começar a termos um grau de atendimento que fosse baseado em aspectos unificados, para ter uma harmonização, harmonização do monitoramento das outras ações, e a gente conseguisse, de uma forma ou outra, qualificar esse processo de monitoramento, e depois posteriormente o de auditoria, mas também ampliar, tanto a adoção por outras empresas, em relação aos critérios e aos compromissos, mas também ampliar o atendimento aos critérios, que é também uma limitação muito marcante. Então, foi nesse ambiente, que no dia 19 de fevereiro, junto com o anúncio da aprovação do protocolo de monitoramento de conhecedores de grado na Amazônia, que a plataforma Boi na Linha foi lançada, ou anunciada, como sendo a estratégia institucional do Imaflora, para trabalhar dentro desse tempo. Então, eu vou apresentar um pouco sobre o que é o Boi na Linha, o projeto tem o objetivo de fortalecer os compromissos dentro do Ima Amazônia, relacionado à cadeia do Carimbovina, e aí fortalecer de que maneira? Criando instrumentos, criando informação, gerando espaço de diálogo, que impulsione a sua implementação. Então, como eu falei anteriormente, impulsionar a implementação, no sentido de colocar uma marcha adiante, ampliação da adesão por empresas, ampliação do atendimento a critérios, e essa organização dialogada, consensuada, negociada, dos elementos que vão estabelecer o processo monitoramento. Então, a ideia de ter esse nome, de estar na linha, é seguir essa linha de conduta igual, dentro do ambiente onde a gente tem, hoje, pegando o mês de março, a gente bateu o recorde, com um momento muito alto, de desmatamento na Amazônia, então, o que significa que o risco, da cadeia, em termos de produção, pensando em alteração do ambiente, ele é alto, inclusive o risco econômico para as empresas, e a responsabilidade social e ambiental das empresas começa a se ampliar, isso vai sendo incorporado nas suas políticas, e aí acaba gerando um aspecto também que pode surgir como exigências de contrato na relação comercial. Então, a ideia de trazer essa perspectiva da linha de conduta unificada, vem com essa perspectiva também de atender o mercado consumidor que quer ou pode fazer exigência em relação à cadeia de conhecimento. De que maneira a plataforma atua? A gente tem um foco muito forte no engajamento de atores, hoje a gente tem um trabalho bastante forte com o Ministério do Clube Federal, mas também com as empresas do varejo, empresas frigoríficas, e aí gerando esse processo de capacitação de parceiros. Capacitação via disponibilização de informações, via criação de eventos de treinamento, workshops com frigoríficos, com varejo, com empresas que prestam serviço, a ideia é a gente gerar esse ambiente de treinamento e capacitação para todos os envolvidos nessa cadeia, e fortalecer a implementação dos consumidores. para vocês terem uma ideia, hoje a gente está em diálogo em cinco estados do bioma, dentro da Amazônia, o Pará, o Amazonas, o Acre, Rondônia e o Mato Grosso. Temos previsto para esse ano a realização de 15 eventos de capacitação em monitoramento e auditoria. Então a gente está em uma fase agora que a gente construiu o documento, o protocolo de monitoramento, estamos construindo o protocolo de auditoria e já começamos a iniciar a capacitação. Então já junto com os procuradores do Mato Grosso e o procurador do Pará, a gente realizou três workshops, um em Cuiabá foi o primeiro workshop, o segundo workshop em Belém e o terceiro em Marabá, ambos no Pará. E aí onde a gente teve como destaque um apoio bastante ampliado dos atores envolvidos, então em ambos os estados teve apoio do setor de frigoríficos, estadual, também o apoio do setor de varejo no estado, via as associações, e os procuradores também fazendo esse apoio. No evento também, outro aspecto de destaque é que os frigoríficos participantes, que foram mais de 30, eles entenderam o protocolo, viram como algo que já está na rotina de boa parte deles, possui ferramentas de monitoramento, e um ou outro ponto gerou um pouco mais de questionamento sobre a sua implementação. Depois eu entrei um detalhe maior em relação a isso. Mas nesse workshop, a gente também conseguiu coletar informações que vão subsidiar os ajustes contínuos programados dentro do protocolo de monitoramento. Bom, então um pouco da plataforma, ela atua, a gente chama do cupio de ouro, é o sistema MRV, costumeiramente a gente utiliza esse termo, que é o monitoramento, e aí é o monitoramento, a gente busca de modo mais eficiente, com critérios mais precisos, a ideia da unificação desse processo de monitoramento, a verificação das informações por meio de auditoria, e a auditoria que seja robusta, o suficiente para dar conta e segurança a uma cadeia que consome esse produto, e o processo de relatar, de contar a história, e a história contada tanto para quem quer saber e ter segurança na questão do produto, mas também a história para a gente, para os próprios operadores, entender onde eles podem promover essas adequações e melhorar as boas práticas na execução da sua atividade de monitoramento. Mas aí também tem o lado da demanda, o que a gente vem organizando, discutindo com eles, em forma de conseguir também fortalecer o atendimento aos compromissos. Então hoje a gente tem uma discussão em relação também, na perspectiva de unificação, estabelecer um guia de elaboração de políticas de compra de carne bovina, com a perspectiva de que todas as empresas do varejo, e aí a ideia de ampliar o botacado também, adotem os mesmos elementos em relação à originação de carne, compra de carne, oriunda do bioma Amazônia, e que fortaleça os instrumentos que vão sendo construídos e serem unificados com o apoio do Ministério Público Federal. E o outro processo é um programa mais ampliado de apoio da implementação dos compromissos, instrumentalizando aí os seus associados, seus membros do setor, para conseguir fazer com que a demanda seja feita de maneira igualitária, inequilibrada, em relação aos frigoríficos, os fornecedores, e aí conseguir impulsionar também a implementação. E aí, para encerrar esse bloco, é a plataforma de transparência, vocês podem acessar aí a versão em português, que é o www.boinani.org, ou em inglês, bifontrack.org. Na plataforma, a gente vai disponibilizar os documentos aprovados, oficiais, publicações novas que a gente vai gerando, o relatório, por exemplo, o relatório dos workshops já deve estar disponível, o registro, esse webinar também vai estar na plataforma, e a ideia, então, a gente ir populando de informações, populando de dados, documentos, a plataforma, e ela servir como um hub de conhecimento, um hub de informação, que permita a gente avançar na melhoria e contínua dos documentos, da estratégia adotada. Bom, então vamos entrar agora no que é o protocolo de monitoramento para o registro de gado propriamente dito. Aqui a apresentação vai ser bastante objetiva, a gente não vai entrar em detalhes maiores em relação a cada critério, mas trazer de maneira geral o que o protocolo aborda. Reforçando, o protocolo, ele foi construído sob uma análise fria em relação aos termos de cada compromisso, seja o TAC, seja o compromisso público da carne, onde as clausas estabelecem quais são os critérios. análise que nós realizamos, a gente fez uma segregação em relação àquilo que é aplicável e está operacionalizado hoje e aquilo que não é ainda aplicado e se foi operacionalizado e segregamos, separamos os critérios que são se foi operacionalizados. ficando os demais, e aí eu posso citar um questão extremamente importante e caro para o setor, que é a questão do fornecimento indireto, de animais, não é um critério atendido, ou outro também como violência agrária. Então, são critérios dos compromissos que ficam reservados no estacionamento e vão ser tratados devidamente agora numa priorização e inclusão dentro do protocolo de monitoramento. Então, o protocolo tem o objetivo de unificar o monitoramento, unificar no sentido de que todos os compromissos possam ser atendidos desde que o frigorífico adote o protocolo. Aí, isso consegue uma harmonização dessa implementação. E o que é importante na harmonização? Quando o frigorífico fala não para um fornecedor, o outro também vai falar não para o mesmo fornecedor. E da mesma maneira, esse frigorífico vai falar qual é a maneira desse fornecedor poder se tornar um cadastro ativo dentro do cadastro comercial da empresa. Facilitar a implantação de boas práticas no monitoramento, esse elemento de informação, o protocolo forneça essas informações e dar transparência à sociedade sobre os esforços na redução do desmatamento na Amazônia. É algo aí que a gente sempre prima pelos sistemas que uma flora adota e trabalha, focar na transparência, sim, transparência à sociedade, mas transparência também ao consumidor em relação àquilo que ele adquire. Então, a ideia do protocolo também é mostrar como é que o monitoramento é realizado e aí dar transparência para que as pessoas possam compreender e entender como os esforços são alocados para a redução do desmatamento no bioma. A aplicação do protocolo a todas as empresas do setor de carne e bovinas, que é o pé dentro do bioma, que adquire matéria-prima dentro do bioma, aí ela aborda de maneira direta e direta o produtor rural e os frigoríficos, o produtor rural aquele que precisa estar adequado aos critérios do monitoramento e o frigorífico que é o responsável por segregar ou por fazer o processo de identificação, monitoramento dos fornecedores aqueles atos e aqueles não atos. E o varejo também dentro de uma perspectiva de que no final da cadeia ele que vai adquirir essa carne processada com esse histórico e levar para o consumidor. Então, a gente entende que a aplicação do protocolo envolve esses elos minimamente aqui trazendo a informação existem outros atores aí dentro desses elos que são importantes mas realmente aplicando o protocolo se dá a esses atores. Os critérios do protocolo estão divididos em quatro categorias a primeira que são as análises geospaciais são cinco critérios são os cinco principais critérios que é o desmatamento ilegal a sobreposição para terras de indígenas e unidades de conservação o embargo ambiental por desmatamento e alterações dos limites do CAR isso aqui é um processo novo como critério mas o CAR é algo que sempre esteve presente. A segunda categoria de critérios são aqueles checagens de listas públicas oficiais e aí bem direto o embargo ambiental e o trabalho escravo um critério extremamente relevante e importante também. Um terceiro é a apresentação de documentos algo mais objetivo de fortalecimento do uso de instrumentos públicos ilegais relacionados tanto ao fortalecimento da política ambiental quanto também da questão sanitária são documentos direto do CAR a caldaça ambiental rural a LAR licença ambiental rural e aí tem uma especificidade que é para o estado do Pará e a guia de trânsito de animal também que é um instrumento que valida a transferência da posse do animal entre instituições e por fim a análise da produtividade que é um elemento que existe nos compromissos vinculados à rastreadibilidade mas que não era adotado nenhum mecanismo de instrumento hoje ele entra no protocolo com uma proposta inicial mas aí já sendo trazido para dentro desse tema principalmente para lidar com a questão futuramente da desvangulação de animais que tem muita relação com o fornecimento indireto também bom vamos lá então o protocolo cada critério que foi lá harmonizado lendo os compromissos existentes ele possui parâmetros cada critério tem as suas bases de dados e informação as regras para análise de propriedades em relação à aptidão e inaptidão da propriedade no cadastro de fornecimento e as regras para desbloqueio das propriedades inaptas esse é um elemento importante porque existe sempre existiu nos compromissos esse aspecto da reativação dos fornecedores que estão bloqueados por algum motivo nem sempre muito claro nem sempre estruturado organizado também não era algo muito unificado e tem um esforço muito grande hoje no setor da carne de maneira geral e também do Ministério Público em trazer em reorganizar essa cadeia porque eles inaptos eles seguem produzindo animais seguem engordando animal seguem comercializando animais para a cadeia da carne bovina e aí no protocolo a gente vai ter também os fluxogramas que a gente vai utilizar para fazer a apresentação ele vai ajudar ao processo de tomar a decisão e notas técnicas a gente tem duas notas técnicas do documento eles são importantes para trazer o elemento de que tolerância dentro dos critérios não significa aceitação da não conformidade mas significa um elemento técnico que vai dar um suporte uma segurança para a empresa operacionalizar sua conta ok essa é a ideia das notas técnicas que também vão mostrar no protocolo bom vamos lá então vamos entrar agora nos elementos dos critérios o primeiro conjunto de critérios são de análise de geospaciais são os critérios que demandam um esforço maior em termos de investimento capacidade instalada para os frigoríficos porque ele demanda de instrumentos de geomonitoramento a base de todo esse trabalho ele inicia também na unificação desses aspectos aqui quando gerava bastante diversidade de abordagem e aí são os cinco elementos que os critérios que a gente vai tratar o primeiro deles o desmatamento ilegal então os parâmetros e as fontes utilizadas é a base do CAR para a identificação para o cadastro da propriedade rural dentro do cadastro comercial da empresa o desmatamento é o do PRODES Amazônia do INPE como fonte que está ali em formação aí o parâmetro os polímetros de desmatamento eles tem que ser maiores ou igual a 6,25 hectares esse é um recorte estabelecido e aí vem de uma perspectiva de metodologia do próprio PRODES mas também em termos de questão técnica e eles tem que ser posteriores a 1 de agosto de 2008 e a gente tem a qualquer fonte do dado mais indicada que é o PRODES 2009 para trabalhar e aí fazer a sobreposição dos polímetros mas também nas imagens das propriedades então o processo aqui de tomar a decisão é na compra do gado a fazenda possui apresenta a área desmatada após a data do corte se ela não possui desta apta se ela possui a gente vai com o segundo nível de análise qual que é o tamanho dessa sobreposição ou seja qual que é o tamanho do desmatamento na propriedade se ele é maior ou igual a 6,25 atendendo esse critério sendo superior que a propriedade já é bloqueada não sendo superior adota e entende-se que é um erro de bases cartográficas é um erro técnico então a propriedade não atendendo isso ela está apta para fazer o fornecimento estando a propriedade bloqueada existem 3 formas ou 3 mecanismos da análise posterior para fazer o desbloqueir essa propriedade caso caiba primeiro é se o desmatamento foi legal existe uma autoreção de inspeção digital uma autoreção de desmatamento sim existe a propriedade está desbloqueada sempre em atenção as datas vinculadas à autorização o segundo é a existência de um falso positivo aquele pró identificado naquela propriedade que é maior que 6,25 ele não é um desmatamento recente ele é uma limpeza de pasto existem várias informações técnicas motivos para fazer isso é uma forma também de desbloquear aquela propriedade e o terceiro mecanismo terceira forma é a reparação de danos assim como o embargo ambiental existe o seu instrumento de reparação de danos aqui também existe essa perspectiva do produtor fazer a reparação desse dano assumir a sua responsabilidade nesse processo e a propriedade ela vai ser desbloqueada segundo critério embargo ambiental as bases novamente é a base do cargo para a gente comprando propriedades nesse caso aqui a fonte vai ser a informação de desmatamento na base do IBAM das cenas do pará a informação retorizada e aí você faz essa sobreposição desses polígonos com as imagens da propriedade vale a pena destacar que dentro do parâmetro também polígonos baseados em um único ponto não são considerados ou mesmo quando o polígono está com estado suspenso ou cancelado então o processo de decisão aqui na compra do gado é a propriedade que possui sobreposão de desmatamento ela não possui as paga se ela possui propriedade bloqueada e aí novamente a gente tem uma questão de desbloqueio que é o que? Se quando está bloqueado por desmatamento ilegal que é o critério principal a propriedade segue aqueles elementos tratados acima caso não não esteja bloqueado por desmatamento ilegal tem um pródes mas não tem tem um embargo mas não tem um pródes o embargo vetor não tem um pródes tem que identificar se aquela é a propriedade se não for a propriedade pode haver um desbloqueio desta alterações dos limites do carro esse é um elemento novo que ele surge como forma de coibir fraudes no uso da informação do carro então a base é a própria base do carro e aí o parâmetro é fazer essa atualização anual e a atualização anual no período programado igual para todos os operadores então na compra do gado a propriedade possui alteração de limites na base do carro atualizado se ela não possui alteração ela está ok se ela possui gera-se um bloqueio naquele momento de atualização da base de dados vamos verificar se o mapa anterior apresenta sua preposição comprovando o pródes tem que analisar eu excluí uma parte do carro alterou diminui a propriedade limite a área excluída possui um pródes se ela não possui está ok é uma adequação pode ser considerado uma adequação se ela possui o sinal de alerta a fazenda tem que ser bloqueada e aí fazer uma análise em relação a legalidade dessa alteração seguindo aqui a sobreposição com terras indígenas a fonte a base do carro a base cartográfica da FUNAI e aí a sobreposição em relação a essas duas bases vale considerar que só a demarcação de terras consideradas declarada o mais avançado é que está passível de análise da base então no ato da compra tem que verificar a situação de sobreposição da fazenda com alguma terra indígena não havendo sobreposição mas está havendo a gente segue para uma abordagem técnica é uma tolerância técnica que adota um gradiente de acordo com o tamanho da propriedade a partir de 100 hectares até superior a partir de menos de 100 hectares até superior a 3 mil você tem regras de tolerância distintas em termos de proporção ou em termos de porcentagem da propriedade que está sobreposta considerando sempre que esse aspecto técnico tem relação com erros cartográficos e não com uso de fato da terra indígena um aspecto importante não existe desbloqueio para esse critério e o último relacionado a geospacial é a unidade de conservação a sobreposição ele segue a mesma regra de análise em relação a terra indígena com a diferença que a base é a base dos órgãos competentes ambientais e aí possui uma regra de desbloqueio que é relacionada a desapropriação do imóvel rural para transformação na conservação e indenização de posses se esse processo não for consolidado a propriedade pode ser desbloqueada aí tem as formas de segurar isso e quando a unidade de conservação ela permite o uso ou a produção pecuária isso aí devido ao plano de manejo isso aí você consegue analisar para o decreto de criação e outros aspectos bom agora vamos para os critérios de análise das listas públicas agora são critérios mais objetivos em termos de ter ou não ter constado ou não constado são dois o embarque ambiental aqui a gente fala de CNPJ ou CPF do proprietário e é considerado também um arrendatário nessa análise focando no embarque ambiental por desmatamento consta nas listas do IBAMA ou na lista da IBEI acima do Pará propriedade bloqueada não consta esta acta a regra de desbloqueio é identificar se de fato aquela propriedade vinculada àquele CPF é objeto de embarque trabalho escravo mais objetivo ainda também segue a mesma questão utilizando CNPJ ou CPF proprietário e o zeno arrendatário também nesse caso é para todas as fazendas vinculadas a essa documentação e ali está surgindo o trabalho escravo ou no secretário de expressão do trabalho é a fonte da informação consta na lista não há consta bloqueado não há desbloqueio a não ser que o auto que configura a pessoa com trabalho escravo seja eliminado bom critérios de análise de documentos aqui são três critérios o cadastro ambiental rural bem objetivo você ter no ato da compra o CAR ou protocolo tem o CAR ok compra ok não tem tem que fazer o CAR para ter desbloqueado essa compra licenciamento ambiental rural aí tem uma restrição que é no estado do Pará então o sistema da SEMAS pode ter essa informação é o LAR ou o protocolo e para propriedades acima de 3 mil hectares no Pará tem a propriedade tem essa característica ok ela apresenta a LAR se ela não apresenta a propriedade é bloqueada se apresenta a gente tem um segundo nível de análise o documento está vigente tem que ver essa questão que é muito importante não é só ter um documento lá uma licença emitida só que ela não está vigente é um documento e aí o desbloqueio quando não está vigente bloqueia quando está vigente está ok a propriedade o desbloqueio acontece imediatamente a apresentação do novo protocolo da licença atualizada e por fim a guia de transit animais na verdade é só garantir esse recebimento da GTA para aquela carga que garanta aquela origem é a mesma da análise feita pelo frigorífico então tem a GTA está ok não apresenta o GTA a compra é bloqueada e aí por fim o critério que eu disse que gerou um pouco mais de discussão que é o critério da análise da produtividade da fazenda ele tem uma limitação clara que o frigorífico sozinho não consegue fazer essa análise completa mas ele é um primeiro instrumento para gerar informações em relação a triangulação de animais pode ter um impacto de maneira negativa no setor produtivo ou no próprio relação comercial porque há produtores que vão estar acima desse índice então o índice de produtividade estabelece como teto três cabeças enviadas para abate e quitarano mas cabeça cabeça não é indicada na realidade animal foi estabelecido três cabeças normalmente dependente do tamanho do animal o foco são as três cabeças a base de cálculo é o ano fiscal e aí para fazer esse cálculo que a gente está falando em área da propriedade saber que a gente tem a base do CAR tem que fazer com base na declaração de uso alternativo dentro do CAR e quando não existe que é muito comum fazer uma estimativa com base no código florestal temos diversas formas distintas em relação à reserva legal no violão mas olha mas aí o protocolo vai trazer com informação essas realidades então assim o processo é na compra no compra do gado o índice na propriedade da frente o índice dela ultrapassou o índice superior se ultrapassou a propriedade está bloqueada se não ultrapassou é a compra está apta então no decorrer do ano o pergunte vai fazendo a coleção de informações de dados de animais aliviados para fazer essa análise a compra bloqueada ela vai ser desbloqueada dentro de uma apresentação de um documento ao declaratório do produtor que qualifique aí o sistema produtivo a ideia é gerar essa informação e que essa informação pode ser tratada da maneira devida em processo de auditoria como isso for estabelecido então esse é um critério que nos workshops foi um critério que gerou um pouco mais de discussão mas é um critério que ele está início na entrada a abordagem a novos temas que antes não estavam endereçados só para finalizar antes que a gente entre nos dois esclarecimentos o pessoal pode falar mas e o critério desmatamento zero de compromisso público da pecuária ele também é um elemento coberto pelo protocolo mas o foco desse protocolo junto com o Ministério Público são os compromissos vinculados à TAC mas esse protocolo o desmatamento zero ele não é um critério eliminado por quem tem compromisso ele só não entra de maneira objetiva nesse protocolo ele vai entrar assim mas não dessa maneira porque o foco aqui é a implementação também impulsionar a implementação dos TARPs que trabalham com um aspecto do desmatamento ilegal e aí a plataforma está ativa a gente vai entrar agora no processo de tirar algumas dúvidas nos esclarecimentos tá o nosso canal de contato é esse aqui boinalinhaogmafora.org utilize também as plataformas o site e aí todas as perguntas que foram trazidas aqui vamos ver se a gente consegue já tratá-las todas agora nos minutos finais mas o que não for abordado o canal está aberto a gente vai responder a todos que fizeram as suas colocações ok vou passar aqui oi Lisandro bom dia oi Cecília a primeira pergunta veio da Luciana da consultoria soluções inclusivas e é um sobre os critérios do protocolo Luciana gostaria de apresentar boa tarde quer dizer boa tarde onde eu vou no meu horário aqui bom dia pra vocês Luciane acho que a gente se conheceu na COP24 Lisandro tudo bem bom são duas perguntas uma sobre a sobreposição com territórios quilombolas que existem na verdade uma quantidade muito menor do que terra indígena mas o INCRA também tem uma base de dados já referenciada e que diferencia entre a fase que está o processo de demarcação e eu queria entender porque que isso não entrou e se tem planos de entrar e a outra pergunta se refere a questão da saúde segurança do trabalho vocês usam a lista mais fácil de acessar que a lista surgiu do trabalho escravo mas o trabalho escravo na verdade ele é crime daquela lista ali vai para uma ação penal pública normalmente mas o fato é que para caracterizar o trabalho escravo você tem uma série de infrações em matéria de saúde segurança do trabalho que isoladamente já poderiam ser consideradas no momento de cadastrar um fornecedor é empregado que dorme no feno é empregado na área rural que não tem banheiro para usar não tem local para fazer as refeições com condições de higiene minimamente aceitáveis então o trabalho escravo quando ocorre a inclusão na lista suja nada mais é do que uma série de infrações em que o empregador teve a oportunidade de se defender e entenderam que aquilo aconteceu e aí esse conjunto se avalia que caracteriza o trabalho escravo e aí ele vai ser processado criminalmente mas o fato de haver autuações sobretudo numa fase avançada é uma visão muito mais preventiva muito mais abrangente e é uma informação que se pode obter junto ao Ministério ex-Ministério do Trabalho agora Secretaria de Trabalho e Emprego que é uma secretaria do Ministério da Economia pedindo uma certidão que o produtor rural apresente uma certidão sobre a existência ou não de autos de infração envolvendo a propriedade dele envolvendo esse produtor como empregador pessoa física ou jurídica então são esses dois questionamentos o Luciano lembro sim você se encontrou lá em Katowice exato então vamos lá primeira pergunta do quilombos esses quilombos eles estão dentro como se analisa os taques eles são elementos importantes em relação a populações tradicionais a esse elemento eles não estão cobertos ainda pelo protocolo nem pela abordagem existente atualmente existe sim a intenção de fazer essa inclusão existe todo um trabalho e discussão como eu falei alguns elementos eles ficam num estacionamento num curral que a gente chama para a gente ir tratando mais adiante então a questão de quilombos está no radar é um dos temas que vai entrar adiante nessa perspectiva da priorização sobre abordagem do trabalho escravo hoje ainda é uma abordagem reativa a uma lista a gente não tem uma abordagem proativa a gente identificar antecipar esses eventos ou então antecipar o registro da infração eu sei que existem empresas já trabalhando com abordagens com ferramentas em termos de análise de risco por território mas ainda não criamos uma operacionalização não trouxemos para dentro dessa abordagem unificada uma operacionalização que considere os elementos que você trouxe mas sim ambos os aspectos são extremamente importantes para a gente colocar numa lista de organização para tornar operacionalizável e conseguir fazer no processo de melhoria contínua dos protocolos trazer os elementos para dentro então é sempre importante esse reforço essa colocação que vem das partes interessadas envolvidas para a gente ir capturando mais informação e trazendo tanto para a questão de como criar o mecanismo como para a questão de priorização eles estão no radar mas ainda não incluídos dentro do protocolo Obrigada Ótimo A segunda pergunta vem da Ravena do Center for Climate Análises Crime Análises sobre fornecedores indiretos Bom dia Ravena Oi Bom dia Lisandro Bom dia pessoal Lisandro muito obrigado pela sua apresentação super informativa A minha pergunta é bem direta em termos você explicou todos os critérios eu queria entender o que significa dizer que esses critérios não são operacionalizados do ponto de vista de exigibilidade pelo Ministério Público Federal e especificamente em relação ao critério dos fornecedores indiretos então realmente significa dizer que as empresas não são obrigadas a monitorar os seus fornecedores indiretos Isso não Ravel não significa isso quando a gente fala que é não operacionalizável é quando não existe a informação organizada disponível de maneira que se consiga tomar decisões com assertividade e com agilidade é necessário estabelecer qual que seria o sistema sistemática que pudesse fazer com que o frigorífico consultasse dentro do seu sistema ou um sistema externo a informação para fazer tomar a decisão então quando a gente fala que não está operacionalizável o que é assim fornecedor indireto passaram 10 anos a gente não tem ainda nada colocado que atenda esse elemento existem iniciativas já tratando do tema e essas iniciativas o que as tratam são extremamente relevantes para a gente conseguir trazer para dentro desse processo e assim não estando no protocolo não significa que o frigorífico não deva cumprir na perspectiva futura porque ainda hoje não cumpre e aí no caso específico do financiamento indireto ele não está no protocolo e quando foi feito a apresentação ou a definição de quais critérios seriam desenvolvidos e colocados no protocolo ficou acertado junto a Procuradoria da República em Brasília o Procurador Daniel Zerego de que esse tema indireto ele é prioritário e deve ser tratado aí no próximo ciclo de reorganização das informações ou dos critérios do protocolo é um tema que é extremamente urgente é um tema extremamente importante delicado já temos atores fazendo sim análise com capacidade já se desenvolvendo mecanismos mas ainda ele não está instituído de maneira ampla pelas empresas frigoríficas aquelas que possuem monitoramento legal a próxima pergunta é do Ednei da NicePlanet ele tem algumas perguntas em relação aos critérios de geomonitoramento se puder comentar Ednei bom dia consegue me ouvir bom dia Lisano a gente já já conversamos em outros momentos através do GPPS em outras conferências minha pegada um pouquinho mais técnica bom eu sou diretor operacional da NicePlanet a gente está 10 anos trabalhando com protocolos da carne nos especializamos nesses 10 anos em analisar propriedade hoje analisamos de forma assistida e com análises especiais em 38 mil propriedades em 11 estados brasileiros temos frente fazendo também análise no Tiaco Paraguai não só na Amazônia mas também Cerrado Amazônia e Tiaco Paraguai hoje represento ou presto serviço para 22 empresas frigoríficas com um total de 58 plantas operações frigoríficas isso fora confinamento fora estação de pré-embarque e como eu falei eu tenho um know-how desde o início desse TAC e com muito esforço muito sacrifício a gente vem nesses longos 10 anos buscando um ponto harmonizado vamos assim dizer para pegar o gancho do próprio protocolo e conseguir atender os diversos compromissos públicos assinados pelos nossos clientes e nessa trajetória desses 10 anos se mostrou uma tarefa muito difícil porque a gente está falando de biomas diferentes de estados diferentes de critérios diferentes de ministério público diferente e procedimento de auditorias diferente vale lembrar que todos nossos clientes que submeteram as auditorias e seguem a risca nossos procedimentos todos tiveram conformidade acima de 99% na auditoria do ministério público onde leva em consideração todas as compras realizadas do ano então o resultado final da nossa mecânica é muito bem avaliada e muito bem aprovada e quando a gente vem a discussão do protocolo harmonizado eu acho que é muito já não não vem em hora melhor eu acho que vai completar 10 anos de TAC então eu acho que mais passou do ponto de você ter exatamente uma convergência de todos os critérios de a gente falar a mesma língua e todo mundo na mesma língua e ter seus procedimentos operacionais de igual para não ter não se criar um mercado paralelo para aqueles que não tem TAC ou não tem compromisso público mas tem alguns pontos que a gente encontra uma certa dificuldade na hora de operacionalizar para fazer as análises de todas as propriedades a gente tem alguns pontos que a gente analisa minuciosamente sempre para repassar as informações para o nosso cliente para tomar decisão e como eu coloquei na pergunta um dos pontos é quanto a este PRODIS de menor de 6,25 área de desmatamento uma questão que eu acho que tem que se levar muito em consideração é qual o posicionamento do próprio INPE em formar essas áreas dentro da sua base isso é um resíduo acredito que não porque todos que a gente pegou para analisar todos estão categorizados com desmatamentos eles podem ser um ajuste de base na readequação da máscara que aconteceu em 2015 sim pode ser mas também existem alguns padrões que a gente vê internamente a gente chama de multipolígono onde um desmatamento dependendo da metodologia utilizada ele é formado por vários micropolígonos menores de 6,25 e quando você soma ele passa de 10, 12, 15 às vezes até de 20 hectares e quando a gente e eu coloco na sequência a gente eu acho que é importantíssimo levar em consideração o que que representa esses polígonos menores de 6,25 num levantamento que a gente fez internamente a gente está falando de mais de 56 mil polígonos que são menores de 6,25 que totaliza uma área acima de 110 mil hectares de desmatamento e de fato é desmatamento quando a gente analisa hoje internamente a gente analisa pixel a pixel para todos nós se de fato houve ou não houve supressão daquele pródise e quando a gente pega pequenos pródise menores de 6,25 a gente constata que na sua maioria sim houve um corte houve desmatamento e a gente se é constatado e é pertinente a gente mantenha a propriedade bloqueada então acho que eu coloco a minha pergunta seria qual é o posicionamento do INPE quanto a essas a esses pródise menores de 6,25 e estendo também qual o posicionamento do Ministério Público ele vai autorizar o uso ou simplesmente não levar em consideração existente de 10 mil hectares de desmatamento só eu vou aproveitar o gancho são três perguntinhas e aí eu acho mais prático em relação aos polígonos do IBAMA eu vi que na apresentação está lá na questão de desbloqueio levar em consideração a questão de existência de pródise o IBAMA ele tem outros motivos a gente sabe que o desmatamento é um dos principais mas existe embargos por não permitir regeneração então às vezes já está anos antes e vem o embargo não pertinente a um pródise e aí a questão é em cima do próprio do próprio IBAMA leva-se em consideração todos os colegas a pergunta e a outra pergunta já aproveitando a questão do IBAMA é que se está se analisando polígonos IBAMA qual necessidade de utilizar ainda a checagem de CPF sabemos que a base do IBAMA o CPF pode pegar do vizinho pode ser do caseiro pode ser do antigo dono então a análise propriamente dita da lista entendo que isso foi colocado em 2009 onde não existia uma base de vetores de geometrias da parte do IBAMA disponível para consulta então o que tinha era a lista do IBAMA e ainda a lista ficava no servidor que mais ficava fora do lado do que online então existia uma grande dificuldade até de acessar essa lista hoje não mas foi um procedimento implantado hoje quando avança para geometrias fica meio redundante aí vem a pergunta por que ainda utilizar a lista se você está analisando de fato a sobreposição uma vez que o nome o CPF está na lista porém você tem 5 6 fazendas você vai checar qual de fato é a fazenda que está com aquela sobreposição do embargo ponto e a questão que na sequência foi colocada a questão do carro ele eu lembro que falo engano ele é uma obrigação imposta mas não está aqui do Pará e pelo que foi colocado está de forma abrangente para todos os estados só para confirmar se de fato é só para o Pará porque não ficou muito claro se é só no Pará mesmo e agradeço o espaço legal Dinei é super importante todas as vezes que a gente se encontrou acho que ele tem uma paridade técnica bastante de destaque isso aí nos traz muito insumos subsídios para facilitar esse processo na Imaflora ele é um facilitador de processo de trás para frente em relação você falou o CAR o CAR para todos os estados só apenas a LAR é focada no estado do Pará mas a necessidade do CAR fica para todos os estados o segundo aspecto em relação ao uso da lista de embargo ainda utilizar a lista de embargo diz respeito ao processo transitório é o nosso entendimento nas discussões que houveram mas já tem o dado geospacial tudo bem mas tem empresas que ainda estão implementando seus protocolos estão implementando o processo de monitoramento e não possuem toda uma capacidade instalada de fazer análise de informação geospacial por exemplo então dentro do processo de transição é importante que a lista fique se mantenha até a gente ter todas as bases de vetores associadas e as empresas com condições para fazer o monitoramento e aí o outro ponto relacionado ao parâmetro maior ou igual 6,25 para tratar desmatamento primeiro a questão do INPE pelo que eu entendo dialogando com as pessoas que eu já conheci que fizeram parte dessa história do PROS é uma questão mais de fazer mensuração de resultados e manter uma base histórica porque teve um momento em que 6,25 era onde se chegava se conseguia fazer análise por causa que era a espessura da ponta do lápis onde se fazia os desenhos quando a gente não tinha um sistema mais automatizado sistema informatizado então isso seguiu junto com a metodologia do INPE em fazer o anúncio do acúmulo de desmatamento agora a informação inferior a 6,25 eu tenho a mesma leitura que você é desmatamento um potencial muito grande existe aí um somatório de polímeros que pode ultrapassar o 6,25 mas o polímero é menor que 6,25 eu tenho essa compreensão a gente entende agora a definição de 6,25 ela vem de uma posição um ofício emitido pelo Ministério Público num acordo com empresas que foram auditadas então você tem uma base um recorte estabelecido e tem uma questão da gente qualificar a adoção desse critério e aí na melhoria da abordagem do protocolo de maneira estratégica e inteligente ir avançando para esse espaço porque a gente está falando que os compromissos é para eliminar desmatamento e a gente consegue ter uma qualidade da informação que é menor que o recorte hoje que afirma confirma que é desmatamento acho que dá para se pensar nesse avanço por esse caminho mas por hora é tratado o recorte 6,25 maior ou igual 6,25 numa perspectiva de que pode ter erro também na sobreposição e aí a limitação ela não se dá necessariamente porque o INPE só usa 6,25 para fazer a mensuração histórica do desmatamento para ser bem rápido aqui a gente está com um horário um pouco estourado eu queria saber se a gente pode fazer mais uma pergunta e aí as demais a gente faz a gente atende individualmente posteriormente podemos fazer Cecília Sim, claro a gente tem mais uma pergunta aqui é da Fabiana também sobre a questão do PRODES e a sobreposição não sei se a Mariana já teve a resposta com as novas explicações do Lisandro Mariana se gostaria de se apresentar é da Agrotools Fabiana Oi Lisandro bom dia a minha dúvida é realmente a questão do desmatamento zero e essa regra de tolerância então se o PRODES sobreposto está menor que 6,25 eu nem preciso ir para análise avançada ele já é considerado apto e o frigorífico pode continuar com a negociação é isso? Isso Fabiana é assim a definição é o parâmetro o recorte eu vou tomar a base de dados do PRODES dos polígios superiores a 6,25 esse é o primeiro processo e aí se a sobreposição é na propriedade então de desmatamento é menor que 6,25 a propriedade é considerada como alta hoje esse é o que está estabelecido no protocolo identificando oportunidades melhorias esse processo ele vai sendo requalificado então hoje o que está estabelecido é isso eu vi sem bem objetivo Fabiana está definido e aí surgiu uma pergunta no chat aqui que eu vi rapidinho acho que é importante falar que a questão da implementação foi estabelecido pelo Ministério Federal que a partir de 1º de julho esse protocolo deve ser implementado pelas empresas e começaram a oferecer a regra de monitoramento esse processo ele ainda depende de todo um trabalho de engajamento a gente só para apontuar aqui a gente já fez um trabalho no Mato Grosso no Pará o início de diálogo abrir o espaço para conhecer as empresas e fazer os anúncios o Ministério tem a situação agora de fazer a comunicação e a gente já tinha programado atividades em Manaus Porto Velho e Rio Branco e elas foram suspensas devido ao cenário atual então a gente tem um entendimento definido da implementação a partir de 1º de julho deste ano mas tem todo um processo de engajamento em curso influenciado de maneira negativa pela situação que vivemos hoje do isolamento social Lisandro se der tempo eu gostaria de colocar uma pergunta do Dário da Transparência Internacional que ele pergunta quais são os desafios que a gente ainda tem na implementação do protocolo favor Dário a última acredito mas se tiver tempo a gente tem outras na lista tá parabéns pelo trabalho de vocês tive a oportunidade de acompanhar o TAC na quando ele foi assinado eu era estagiário do Ministério Público estagiário do Amazon ao mesmo tempo sobre analisando os TAC eu queria saber quais são os desafios que permanecem dá pra ver que vocês estão bastante avançados nesse trabalho e a outra pergunta seria quais são os mecanismos assim que estão especificamente voltados pra evitar a lavagem do gado nessa cadeia é isso obrigado legal Dário legal também saber você é parte dessa história lá no começo você estava junto a esses atores bom acho que o desafio sim o primeiro desafio eu acho que a gente conseguir ampliar o maior número de critérios possível dentro do que foi celebrado pelos termos de conduta existem coisas como a gente comentou sobre operacionalização ou não isso é um elemento bastante importante pra conseguir incluir ou dar solução para atendimento pleno dos compromissos esse é o primeiro grande desafio e aí eu recaio na questão que você para mim destaca que é a questão do fornecimento direto aí você vai aplicar todos os critérios para todos os fornecedores indiretos então você dá uma criada grande esse é um grande desafio tem a questão de violência agrária que é também importante a gente não está dando conta é um fator crescente no Brasil eu vejo esse outro elemento e é um elemento bastante importante que é um desafio grande é a gente ampliar eu conversando com operadores lá no Pará com atores do setor já passado 70% desse market share e atingir os outros 30% isso aí passa pelo processo de engajamento e fazer com que as empresas adotem assumam compromissos pra gente ter uma isonomia de mercado e eliminar essa questão do que você traz depois a triangulação a triangulação ou vazamento no caso é mais vazamento porque a empresa não adota nenhum compromisso não segue essas regras e vai dando vazão a todas as não conformidades que os outros frigoríficos estão bloqueando como possível e ainda assim no cenário de uma ausência de zoonomia na operação então acho que o desafio é fazer essa ampliar a análise sobre uma cadeia na verticalização mas na horizontalização também alcançar outros operadores e outros frigoríficos que tem uma participação mesmo que segmentada mas no somatório uma participação importante é alcançar esses atores acho que seriam os dois grandes desafios e já demonstrado pelos 10 anos de implementação dos companhia o quão difícil é e ainda será alcançar esses elementos é isso? é isso você pode falar só um pouquinho dos mecanismos específicos que vocês usam para evitar lavagem de gado desculpa a gente não não tem mecanismo específico hoje surge o critério índice de produtividade como uma forma de gerar informações só que cada frigorífico individualmente vai estar gerando essa informação estabelecendo uma análise no fornecimento então quando tem um número muito elevado de animais para uma área pequena quais são os motivos desse valor elevado agora não existe uma sistemática posterior de análise e de organização dessa informação pensando em toda a cadeia de fornecimento porque o cara frigorífico atua no ambiente e o mesmo fornecedor pode vender para mais de um com uma ação normal de não fidelidade que é natural dentro do setor então assim hoje não existe esse instrumento desenvolvido existem iniciativas de identificação do oferecimento direto que vai de certa forma gerar uma pressão sobre a triangulação mas não existe uma sistemática estabelecida para a triangulação de animais é certo muito obrigado parabéns mais uma vez por vocês obrigado Lisandro a gente tem pelo menos umas cinco perguntas mais pessoal querendo comentar aí o tempo já foi a gente vai esticar mais uns minutinhos vamos aproveitar mais uma pergunta e aí a gente encerra com essa pergunta pode ser? pode ser a pergunta aqui sobre análise de produtividade a Leila se a Leila gostaria de comentar ela da agroícone Cecília obrigada Lisandro parabéns por todo o trabalho excelente trabalho excelente apresentação na verdade eu fui fazendo perguntas ao longo da apresentação e as perguntas foram respondidas então por exemplo fiz uma pergunta de como se define o índice de produtividade você falou três cabeças por hectare mas se tiver outro sistema produtivo vai ser avaliado caso a caso e a pergunta foi em relação a confinamento por exemplo que a gente não consegue medir em cabeça por hectare acho que já foi respondido na verdade te agradeço agora eu vou aproveitar e perguntar do desmatamento ilegal quer dizer se tiver licença de desmatamento então ele está apto para vender para o frigorífico isso é o que está estabelecido em termos de desbloqueio havendo o desmatamento e ele estando legal concedido o ato dele foi estabelecido em cima de um ato legal documentado o protocolo vinculado e olhando para os critérios do TAC não tem como gerar um tipo de bloqueio porque existe essa legalidade o que é diferente quando a gente fala em termos de desmatamento zero porque independente da estratégia adotada pelas empresas no monitoramento do desmatamento desmatamento zero é ampliado em tese ele não deve ser tratado como dentro da mesma abordagem do desmatamento ilegal e aí sim que a gente tenta separar no próprio protocolo deixar isso bem claro porque para atendimento do TAC a gente está falando de desmatamento ilegal mas existem empresas não só frigoríficos mas da cadeia de valor da carne que adotam essa referência então é uma referência importante porque é uma referência que tem muito valor para o mercado exterior então é um tema que fica presente mantido no protocolo perfeito obrigado de nada Leila bom então vamos finalizando os demais comentários as demais informações a gente pode vamos respondendo individualmente esse webinar vai ficar registrado na plataforma Apoio na Linha junto aí a estrutura de Maflora e outras oportunidades surgirão para a gente fazer novos debates aproveitar o conhecimento técnico de boa parte de vocês que estão participando aqui a audiência desse webinar e considerar que o processo ele é de melhoria contínua cada novo atributo nova informação que subsidia um avanço em prol do impacto que é redução do desmatamento ele será absorvido tratado e momentos vamos propiciar momentos de discussão para que essas informações possam ser absorvidas então agradeço a audiência de todos e aguardo vocês numa próxima grande abraço obrigado obrigado